E vamos passar para a primeira mesa, com o tema, autonomias em discordância na existência e ausência das diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital. A mediadora é a professora doutora Isabel Cristina Rios. Convidamos a professora médica e doutora em ciências pela FMUSP, coordena o Núcleo Técnico e Científico de Humanização, a Comissão de Humanização e a Rede Humaniza FMUSP-HC. Professora. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E queria só dizer que essa homenagem que foi feita para os nossos professores foi muito significativa aqui para mim. Obrigada. Todos foram meus professores, por todos eles eu tenho uma gratidão enorme. E é muito bom em algum momento a gente poder ter esse encontro, no qual a gente revê as pessoas que a gente gosta, que ajudaram tanto a gente na formação, e ao mesmo tempo estar perto de várias outras que a gente foi conhecendo ao longo do nosso caminho e construindo toda a história da nossa vida. Essa mesa é uma mesa realmente muito importante para mim, porque trata de um tema que é o tema do meu cotidiano na humanização, esse tema das autonomias discordantes, e também porque eu terei aqui ao meu lado algumas pessoas que me são muito caras. e no sentido que eu estava dizendo, ao mesmo tempo em que eu posso estar próxima dos meus professores, eu também posso estar próxima dos meus alunos. Então eu queria começar essa mesa chamando para cá, para apresentar o belo trabalho dele, o doutor Felipe Duarte Silva, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possui especialização em clínica médica pelo Hospital das Clínicas, e em cuidados paliativos pelo Instituto Palio Latinoamérica, e atualmente atua no Hospital Cirio Libanês. Foi meu aluno. Bom dia, gente. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Felipe, como a doutora Isabel disse, e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, e eu queria agradecer o Comitê de Bioética, em nome da pessoa do professor Shin, pelo convite de a gente poder trocar um pouquinho algumas palavras sobre um tema em que agrada bastante a gente, e faz o meu olho, o da Lívia, que vai falar um pouquinho, e de muitas pessoas com quem a gente convive e brilhar. É uma honra muito grande compartilhar a mesa com a Isabel. Eu acho que a gente teve um trabalho, quando eu estava na graduação, que foi, além só de graduação, eu acho que a gente discutiu muitas coisas, e certamente ela contribuiu para ser um pouquinho do que eu sou hoje, do meu trabalho hoje. Então, isso tem uma influência muito positiva na minha vida. Alô. Muito melhor. Então, está bom. Eu tenho um problema, eu não consigo ficar contido aqui atrás, então eu acho que isso... Gente, então, a gente vai falar um pouquinho na mesa de hoje sobre cuidados paliativos de uma forma geral, mas com enfoque em diretiva antecipada de vontade. Acho que fica um pouco difícil a gente falar de diretiva antecipada de vontade direto, sem contextualizar um pouco isso no conceito de cuidados paliativos, e esse é o meu desafio aqui nesse momento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de atenção paliativa, e cuidados de fim de vida. A Lívia vai falar para a gente um pouquinho sobre a parte ética, e o doutor Roberto vai falar um pouquinho sobre os aspectos legais, e a ideia é que a gente consiga, junto, traçar uma discussão sobre o assunto para refletir, refletir, e cada vez mais refletir. Eu acho que esse é o ponto central com o assunto, que não é trivial. E, na sequência, a gente faz uma discussão que vai ser, com certeza, muito bem moderada pela Bel, aqui com a gente. Então, os nossos objetivos globais desta mesa são entender a morte como um processo complexo e multidimensional, principalmente multidimensional. A gente gostaria de contextualizar os cuidados paliativos como um modelo de atenção à saúde, no paciente que é portador de uma enfermidade crônica, incurável e progressivo. Observar algumas particularidades dessa abordagem paliativa nos pacientes que têm diferentes diagnósticos, e aí a ideia é a gente fugir um pouco só do câncer, e a gente sempre fala paliativo-câncer, paliativo-câncer, e está muito além disso. Discutir algumas ferramentas de avaliação prognóstica, a Lívia vai trazer um pouquinho da nossa experiência no ambulatório sobre isso, e tentar entender melhor quem é o meu paciente para abordar a diretiva antecipada, quem é esse doente que talvez necessite dessa abordagem mais detalhada. discutir alguns aspectos éticos e um pouquinho dos princípios bioéticos que estão relacionados a essas decisões, e alguns aspectos legais com alguns limites, e principalmente o que eu faço quando eu tenho conflitos. Que recursos eu tenho do ponto de vista legal, e que recursos eu tenho do ponto de vista ético e bioético, que me ajudam a respaldar as minhas decisões, que nem a gente falou, não triviais. Então, vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos de uma forma geral. Eu acho que é impossível começar uma palestra de cuidados paliativos ou relacionadas a cuidados paliativos sem essa pergunta. E aí eu lanço para vocês essa pergunta que move grande parte das nossas discussões. Vocês já pararam para pensar no dia em que vocês vão morrer? Meio minutinho, só para vir o filme da nossa vida. Mas, mais do que o filme da nossa vida, vira a cena de você de frente para o muro, que você pode olhar para frente e ver um muro, ou você pode olhar para trás e ver uma vida inteira. Então, esse é um momento, essa analogia do muro, é uma analogia que a Ana Cristina, Ana Cláudia Arantes, desculpa, fala muito no livro dela, que eu super recomendo a leitura. Mas, talvez, a gente não tenha que olhar para o muro, mas para trás. E aí isso nos faz motivar e pensar sobre o que a gente faz, o que a gente discute no dia a dia. O fato é que, toda vez que eu penso como eu vou morrer, eu sempre venho à cabeça essa imagem, esse quadro, que, para mim, é um dos quadros médicos, médico-artísticos mais significativos. O quadro do médico, do Samuel Luke, é um quadro de 1891, um pintor inglês, que foi um quadro baseado na própria experiência dele quando ele viu o filho morrer na noite de Natal. E é essa a visão dele, do médico que cuidava do filho. Ou seja, quando a gente pensa em morte, a gente pensa em cuidado, a gente pensa em assistência. É difícil você pensar que você quer morrer sozinho, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de preocupação. E a expressão desse médico é muito significativa quando ele olha para essa criança. Eu consigo tirar pelo menos uns 30 sentimentos que devem estar passando na cabeça desse colega quando ele olha para alguém que morre. Porque todos nós, em algum grau, passamos por alguma experiência talvez um pouco parecida. Se quem está aqui não é médico, não é enfermeiro, não é fisioterapeuta, não é assistente social, passou isso com uma família, passou isso com algum colega. Então, todos nós temos uma experiência com a morte, porque a morte é inerente, a morte é algo que faz parte da gente. Então, certamente, um mix de sentimento passa pela cabeça desse colega. E, para mim, esse sentimento, traduzido nesse olhar de preocupação, é algo que é muito significativo. Por isso que ele é muito especial. Mas as pessoas morrem de muitas formas. Você pode morrer em um acidente, você pode ter uma parada cardíaca, você pode morrer que nem a Rose no Titanic, bonitinha, deitadinha, quietinha, confortável. Você pode morrer, de repente, em um contexto, em um cenário de UTI, portando uma doença grave. Então, são muitas as formas de morrer. E, se a gente para para resumir essas formas de morrer de um ponto de vista em que vai me nortear um cuidado, eu consigo, basicamente, dividir isso em quatro grandes grupos. Um grupo em que eu estou vivo e, de repente, não estou mais vivo. Um acidente, por exemplo, alguma coisa que nos tira a vida de forma totalmente abrupta. O diagnóstico de uma doença terminal no seu ponto terminal. Então, um câncer bastante avançado, em que em poucos meses, dias, ou, talvez, semanas, eu venha a óbito. E aquilo que acomete a população na sua maior parte, que é a falência orgânica múltipla, que você vai evoluindo, que é crônica. Além, principalmente, da fragilidade do idoso, que vem declinando progressivamente. Uma síndrome demencial, de repente, alguma coisa do tipo. O ponto é que, quando a gente se depara com isso, a pergunta que a gente tem que se fazer é como a gente está cuidando dessas pessoas que vão falecer. Porque todas elas vão falecer. Se a gente está diante de um cenário em que você estava dirigindo para o trabalho, de repente, você sofre um acidente, vai para o pronto-socorro e morre, esse é um cenário trágico. Porque, nesse cenário, eu tenho a vida, a morte e o luto de quem fica. Eu não tenho tempo de trabalhar esse processo com essa pessoa. E o que eu preciso para abordar esse tipo de questão? Certamente, a habilidade de comunicação de má notícia. Porque é o que eu, profissional de saúde, vou fazer quando esse paciente chegar no pronto-socorro para mim. Quando eu tiver contato com essa situação. Eu vou precisar de uma equipe multiprofissional. Eu não posso comunicar essa má notícia sozinho. Eu não tenho todos os recursos para que eu consiga ajudar essa família a trabalhar com isso aqui. Que faz parte do meu cuidado e vai ser muito complicado. E eu preciso de muita determinação. Porque, geralmente, esses pacientes são jovens. Esses pacientes são aqueles pacientes em que tem uma perspectiva de vida pela frente. E não só jovens. São pacientes com perspectiva de vida, com desejos, com anseios. Com sentimentos, com famílias, com questões. Então, eu não posso simplesmente me eximir de pensar nisso. É uma vida que é amputada. É uma amputação muito importante. Agora, quando eu tenho o diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo, com câncer, o que eu tenho? Estou vivo, estou bem. Mas eu posso, talvez, ter um período de cuidado em que eu consiga trabalhar um pouco melhor essa questão. É difícil? É difícil. Mas eu tenho um tempo hábil, talvez hábil, para conseguir abordar algumas questões que vão ser essenciais quando a morte acontecer. E eu posso me preparar para um luto menos complicado. Um luto não patológico. Para isso, eu vou precisar também de uma boa habilidade de comunicação, de más notícias. Eu preciso de uma equipe multiprofissional. E aqui, equipe multiprofissional é fundamental. Porque eu tenho muitas questões de muitas dimensões, já que a morte é um processo multidimensional, assim como a vida. Eu preciso trabalhar com preconceitos do tipo câncer é igual à morte. Isso é uma questão que até, entre aspas, ajuda no entendimento, já que muitos pacientes, quando recebem diagnóstico de câncer, já pensam necessariamente na morte. Mas, quando eles recebem o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca ou de um enfisema pulmonar, isso não é tão trivial assim. E eu preciso lembrar de que eu estou lidando com um ser humano que tem valores. E eu preciso resgatar esses valores nesse processo de cuidado. E não só do ser humano. Eu preciso resgatar da unidade de tratamento inteira. Eu preciso resgatar de todas as pessoas que fazem contato e que vão diretamente cuidar desse paciente durante o seu processo. Porque, afinal das contas, são eles que ficam. E, no dia a dia, quando eu estou falando de um paciente idoso, quando eu estou falando de um paciente com DPOC, um paciente renal crônico, e aí, muito importante, eu estou falando de um paciente que está vivo. E de um paciente que tem uma doença diagnosticada que é progressiva. Que é irreversível. E que vai lhe trazer limitações e, provavelmente, a morte. E aí, eu vou fazer um cuidado bastante prolongado com esse doente. Normalmente, anos de cuidado. E o que eu faço até que ele morra? O que eu faço? Eu dou remédio. Porque é isso que eu sei fazer. Eu aprendi isso na faculdade de medicina. Eu aprendi que, para a insuficiência cardíaca, eu vou dar, se ela tiver fração de ingestão reduzida, carvedilol. Eu vou dar IECA. O que eu faço? Isso. Se for esquema, eu vou dar S. O problema é o quê? Que essas pessoas são a maioria. Se a gente pegar um gráfico aqui, até desculpa pelo tamanho, mas eu queria colocar o gráfico do DataSus mesmo, com todas as causas de mortalidade pelo capítulo do CID. Se a gente pegar exatamente essas doenças, e aí eu me permiti até colocar a neoplasia no meio do caminho, elas são a maior causa de mortalidade. E o que a gente está fazendo pelas pessoas que vão morrer? Então, essa é a pergunta central. O ponto é que, além de elas serem a maior causa, elas matam mais. Esse trabalho é bem interessante. Ele já é um pouco antigo, de 2001, mas ele trabalhou um pouco sobre a mortalidade relacionada à insuficiência cardíaca em grau avançado. E ele comparou a mortalidade de insuficiência cardíaca com câncer. Neste cenário, insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, mais avançada, perde apenas para câncer de pulmão. E dos outros cânceres que são bastante incidentes, a mortalidade é muito menor. Então, quando eu falo para o meu paciente que ele tem insuficiência cardíaca, talvez a notícia seja bem pior do que o fato de ele ter um câncer. Porque, além dele morrer mais, talvez ele viva o que ele tem para viver com mais limitação, já que ele vai viver com falta de ar, já que ele vai viver com dor no peito, provavelmente, já que ele vai viver reinternando por edema agudo. Então, a gente precisa ter esse cuidado de pensamento de que aquilo que é trivial para a gente no consultório, no dia a dia, talvez seja aquilo que representa para o nosso paciente maior perda. Então, isso é bem interessante quando a gente para para pensar no ponto de vista do dia a dia da nossa prática. eu coloquei de propósito esse gráfico bonito da Lean Foundation sobre qualidade de morte. E aí, eu fiz questão de destacar que o Brasil ocupa a 42ª posição em qualidade de morte de 80 países. Ou seja, morremos muito mal. O melhor lugar para morrer é na Inglaterra, se alguém tiver interesse de saber, UK aqui em primeiro lugar, é o melhor lugar para morrer. Nós praticamos uma qualidade de morte, um cuidado assistencial na morte que ainda é muito aquém daquilo que seria perfeito. E aí, a gente volta para a nossa pergunta central. O que a gente está fazendo pelos pacientes que são a maioria e que morrem mais? E a gente continua dando remédio. Então, é legal ter essa questão em mente, porque eu acho que esse é o ponto do norteador, porque a gente vai discutir daqui para frente, que é a questão das diretivas antecipadas de vontade. E dentro disso, nesse cenário, a gente pode assumir duas posturas, que é a que normalmente a gente gosta de assumir, que é essa. O que nós estamos fazendo? Dando remédio, porque, afinal das contas, enquanto há dobutamina, a vida. Estou quentinho na UTI. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda tenta fazer e brincar um pouquinho. Mas o que a gente deve fazer, talvez, seja trabalhar num conceito um pouco melhor, que é justamente o conceito dos cuidados paliativos, que é uma linha de cuidado que não vem para substituir o cuidado curativo, mas ela vem para agregar ao cuidado curativo, numa crescente, até o ponto em que o cuidado curativo não é mais possível. e aí, a partir disso, eu começo a valorizar mais o indivíduo do que a sua doença. Porque, em alguns momentos, eu tenho que valorizar a doença do indivíduo para poder ajudá-lo. Certo? Mas, provavelmente, eu vou perder essa briga. E aí, talvez nem vale a pena chamar de briga. Por que eu vou brigar com alguma coisa que é natural, com alguma coisa que vai acontecer? É melhor eu saber lidar com isso. Então, a ideia é que a gente tenha uma linha de cuidado crescente até o momento em que eu morra, mas que não se encerre neste momento. Porque ficam pessoas. Fica a unidade de tratamento. Eu preciso cuidar dessas pessoas que ficam, porque elas vão se deprimir. Elas vão padecer do ninho vazio. Então, eu preciso evitar que isso aconteça. E, para isso, eu preciso ter uma equipe multiprofissional me ajudando. E aí, vem a definição bonita da Organização Mundial da Saúde sobre cuidados paliativos. Então, cuidado paliativo é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. E aí, é muito feliz essa descrição porque ela coloca a família junto. Que enfrentam problemas associados às doenças ameaçadoras através da prevenção de sofrimento. E alívio desse quando ele acontece. mas um ponto chave dessa definição está aqui. Prevenção. Por meio da identificação precoce, avaliação correta, tratamento da dor, e a dor é um sintoma vital, é um sinal vital importante, por isso que ela está destacada, mas também de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Lembrando que o ser humano não é um conjunto de células que funcionam bem. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, esse realmente é o melhor conceito? tem vários trabalhos na literatura e aí eu até coloquei alguns antigos de uma época em que a gente começou a observar uma crescente publicação no tema, pouco antes até, dizendo que cuidado paliativo realmente melhora muito a qualidade de vida dos pacientes que vão morrer. Além de diminuir custo de internação, além de diminuir tempo de internação. E na pior das hipóteses, se ele não melhora, ele não faz mal. então praticar cuidados paliativos talvez seja algo que seja muito importante, muito interessante. E é o melhor conceito porque eu vou tratar do físico, do psicológico, do social e do espiritual e, acima de tudo, do meu contexto de vida. Então, eu vou tratar de outras pessoas que estão junto comigo. A gente fez uma experiência no hospital, no nosso ambulatório de clínica médica geral, que é um ambulatório de uma complexidade um pouco mais aumentada, em termos de doenças clínicas, de comorbidades clínicas. E a gente avaliou 93 pacientes com uma média de idade de 59 anos, na sua maior parte mulheres, que eram casadas ou tinham união estável. São pacientes que tiveram escolaridade média não muito alta, e, na sua maior parte, cristãos. Aqui, vale a pena destacar por que a gente colocou esses dados e por que a gente observou esses dados. Porque a gente está lidando com o ser humano. Eu estou dizendo de um ser humano que tem um contexto. Religião faz parte, o seu estado civil faz parte. Isso tudo vai condicionar a minha decisão, isso vai condicionar aquilo que eu penso sobre a vida e talvez sobre a morte. São pacientes com renda familiar razoavelmente baixa. Percebam que a maior parte desses pacientes tinham renda familiar de até dois salários mínimos, o que é baixo para o custo de vida que a gente tem na cidade. E, na sua maior parte, com mais do que quatro diagnósticos, que incluíam e pertencem a diabetes, lipidemia, mais insuficiência cardíaca, doença monarobstrutiva crônica, doença renal, pré-dialítica, basicamente, lupus e outras muitas comorbidades graves. E a gente perguntou para esses pacientes se eles já tinham pensado sobre a morte. E a maior parte diz já ter pensado sobre esse assunto, sendo que as mulheres, estatisticamente significante, pensaram mais do que os homens. Por quê? Boa pergunta. Se alguém tiver um guessing depois, pode, por favor, compartilhar do porquê isso aconteceu. E a gente perguntou se as pessoas têm medo da morte. E é claro que a maior parte vai dizer, não, eu não tenho medo da morte. faz parte de um processo natural. Não sei se a maior parte realmente não tem medo da morte ou até enfrentá-la. Mas a maior parte diz que não teme a morte. Talvez a gente não tema mesmo a morte, mas sim o processo de morrer. Então o grau da pergunta pode ter induzido a resposta dessa forma. E, de forma muito curiosa, a maior parte dos pacientes não quis discutir o assunto, discutir o assunto. Mas eu não sei se foi a forma como a gente perguntou. Porque você chegar para alguém e falar assim, oi, você quer falar sobre morte? Talvez as pessoas não queiram falar. Então essa foi uma coisa que a gente está trabalhando na publicação. Até a gente colocou que os dados não estão publicados. Isso foi apresentado para o CREMESP. Acho que o Dr. Reinaldo deve ter já visto uma palhinha da apresentação pelo Léo, que é o residente que conduziu o trabalho. E, assim, talvez esse viés a gente vai colocar na discussão. porque a forma como você pergunta realmente é muito importante. Mas eu tenho dados da literatura mundial dizendo que nós, brasileiros, não queremos morrer. Certo? Se a gente olhar esse trabalho que foi publicado no Economist, Living as Long as Possible. O Brasil é o único país em que a maior parte das pessoas deseja viver mais do que, mais que possível, o possível. Então, enquanto muitas pessoas estão preocupadas se você vai ter aquele que você ama ao seu lado quando você morrer, nós estamos preocupados em viver mais. Por quê? Porque eu tenho dívidas, porque eu tenho um contexto social importante, porque eu tenho filhos, porque eu tenho um trabalho, porque... Não sei. Mas nós, brasileiros, nos preocupamos em viver mais. E isso condiciona, talvez, a nossa qualidade de morte e o nosso pensamento sobre o assunto. Então, talvez corrobore aquele dado. Se eu trabalhar com esses pacientes... Aqui, não sei por que não apareceu, desculpa, mas a gente perguntou para eles com quem eles gostariam de discutir o assunto se eles recebessem o diagnóstico de uma doença terminal. A maior parte deles gostaria de compartilhar esse diagnóstico com o médico, com a família e consigo próprios. Eles não querem delegar essa decisão. Então, eles querem uma decisão multicompartilhada. A gente gosta um pouco de que todo mundo participe da nossa vida. Essa é uma característica que eu acho um pouco brasileira também, de uma forma geral. E se a gente pedir para eles definirem morte em uma palavra, a palavra que mais apareceu era fim, mas aparecem palavras curiosas, como medo, como ruim, mataram, dormindo, ausência. Então, tem umas palavras que chamaram a nossa atenção, mostrando que talvez esse medo de não morrer não seja tão real na hora que você vai dissecá-lo. E aí, a gente trouxe para os pacientes o conceito de diretiva antecipada de vontade. Acho que o trabalho, além de investigar um pouquinho o que os pacientes sabem sobre o assunto, a gente queria introduzir esse assunto para eles. E aí, uma forma de introduzir era uma pergunta definindo o que era diretiva antecipada de vontade. Só 3% tinha conhecimento do que era. Então, se a gente observar o número de pessoas que já ouviram falar sobre isso, é muito baixo. mas, uma vez que elas ouvem falar sobre isso, numa primeira vez, a maior parte gostaria de tê-las. Então, talvez seja um... Estou recebendo uma bomba ali que estourei o tempo. E aí, a gente perguntou se esses pacientes já tinham conversado sobre morte com familiares e amigos e a maior parte já o tinha feito, mas, curiosamente, com seus médicos, não. E somos nós que portamos o diagnóstico da doença difícil, que levamos até esse paciente o diagnóstico de uma doença difícil. Será que nós não o estamos levando de forma adequada? Será que nós não estamos questionando o assunto? Será que nós não estamos dando liberdade ao paciente para fazer isso? É uma boa pergunta. E aí, a gente sabe que a literatura, a gente sabe, através da literatura e de diversos estudos, que existem milhões e milhões de barreiras relacionadas a essa comunicação, a esse diálogo. é consenso de que a gente não sabe lidar com o assunto e a gente não sabe trabalhar com esse assunto tão bem. E isso é bem cultural. Se a gente pegar um trabalho que foi feito com pacientes de etnia oriental, e aí pegaram japoneses, coreanos e taiwaneses, os pacientes não gostam de falar sobre morte porque coisas ruins atraem coisas ruins. Então, é bem curioso como tem um viés bem cultural isso. E aí os pacientes dizem que uma vida ruim é melhor do que uma boa morte. Ou seja, vamos valorizar a vida porque morte não parece ser talvez um negócio tão bom assim. São perspectivas diferentes. É claro que isso vai variar de cultura para cultura. E os médicos, de uma forma geral, trazem muitas barreiras relacionadas a isso. Principalmente, e aí eu deixei grifado aqui, aquelas que relacionam a educação médica. na faculdade de medicina nós temos pouco treinamento e eu acredito que na faculdade de enfermagem, na faculdade de fisioterapia, na faculdade de fonoaudiologia, na faculdade de terapia ocupacional, e em todas as faculdades que relacionam a área da saúde, nós temos pouca informação sobre isso. Nós temos pouco substrato para levar isso adiante. E culpamos também as famílias e os pacientes por isso. Isso para a gente é barreira. Talvez as famílias e os seus pacientes tenham dificuldades de falar sobre o assunto também. E aí eu não falo, você não fala, ninguém fala. E a gente lida na hora que a coisa acontecer. Eu gosto muito desta desculpa aqui, porque isso aqui tem um pouco daquela imagem do super-herói. Os médicos, de uma forma geral, acham que quando o seu paciente morre, é uma falha. É uma perda de batalha. Então a gente tem isso como uma falha pessoal. Isso é bem grave. E aí a pergunta de novo é como então que eu posso fazer isso? E aí para eu fazer isso eu preciso lembrar do melhor conceito, que é o conceito de cuidado paliativo de uma forma geral. Previnindo o sofrimento. Como que eu previvo no sofrimento? Quando eu garanto a autonomia do meu paciente. E eu o baseio nos seus valores. Lembrando que a palavra expectativas aqui é a principal. Para a gente terminar um pouquinho isso, eu acho que essa primeira parte e aí dar início às outras demais em que vão aprofundar o tema um pouquinho, surgiu um negócio que são as diretivas antecipadas de vontade. E estas diretivas elas se originam nos Estados Unidos em 69, a partir do testamento vital, cujo objetivo principal era evitar que fossem adotadas medidas fúteis para prolongamento de vida. Então, as pessoas começaram a notar que elas queriam que parasse ali, porque aquilo não lhes ia resultar melhores consequências. E, nesse sentido, foi trabalhada uma questão que inicialmente começou federativa e depois houve uma legalização federal. Na América Latina, essa discussão começou por Porto Rico, veio Uruguai, veio Argentina e, no Brasil, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso em 2006 e depois, realmente, em 2012, a Lívia vai trazer um pouco da resolução do Conselho Federal de Medicina. A diretiva antecipada de vontade é a manifestação compartilhada da vontade do paciente, mas ela presume ciência do diagnóstico e do quadro clínico. Então, eu preciso compartilhar com o meu paciente aquilo que ele realmente tem. Ela vai resgatar valor e vai reforçar princípios de não maleficência e beneficência e devem ser constantemente revisadas, ter apoio na unidade de tratamento e não necessariamente ser registradas em cartório. E aí, a gente vai falar da diferença entre o testamento vital e a diretiva antecipada de vontade. Para eu fazer uma diretiva antecipada de vontade, eu preciso lembrar que eu preciso ter uma identificação correta do paciente no prontuário. Um responsável legal que não necessariamente é alguém familiar, ele pode designar ou não, ele pode ser ele, ele pode ser eu preciso ser coerente nas condições clínicas e eu vou registrar as manifestações de valores. E na prática? Na prática, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, gente.